Bom dia, Brasil! Está dando início hoje a série de entrevistas com os principais candidatos à presidência da República. As entrevistas foram gravadas e serão exibidas sem cortes. A ordem foi decidida por sorteio. Hoje nós mostramos a entrevista com a candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff. A duração da entrevista foi em torno de 30 minutos, tempo que será concedido também aos demais candidatos. A entrevista, dividida em dois blocos, foi gravada ontem de manhã no Palácio da Alvorada. Vamos ver. Olá, candidata. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Bom Dia Brasil. É um momento importante para a gente conhecer melhor as propostas da sua campanha à presidência da República. Olá, candidata. Obrigada pela presença aqui com a gente. Olá. Olá, Chico Pinheiro, Ana Paula, Miriam. E queria também cumprimentar os nossos telespectadores hoje do Bom Dia Brasil. Bom, vamos começar então a entrevista. O nosso tempo começa a contar agora. A senhora foi ministra das Minas e Energia, ministério que esteve vinculado, subordinado a Petrobras. A senhora foi presidente do Conselho de Administração da Empresa e é presidente da República. E durante esse período aconteceram os escândalos que o país começa a tomar conhecimento agora. A senhora, a senhora mesmo admitiu em uma entrevista que tudo indica que coisas graves aconteceram ali. Como é possível que a dúvida que a gente fica, como é possível tudo isso acontecer sem que a senhora soubesse? Sabe uma coisa, Chico Pinheiro, você veja só. Nós estamos hoje com a Polícia Federal investigando, nós temos uma investigação do Ministério Público, nós temos inclusive o Instituto da Delação Premiado ocorrendo, para poder descobrir o que acontece com crimes de corrupção. Crimes de corrupção, eles não são praticados à luz do dia, eles têm de ser investigados. Por que é que nós descobrimos? Nós descobrimos, porque fomos nós que descobrimos, porque quem descobriu é a Polícia Federal ligada ao Ministério da Justiça, portanto ligado a um órgão do meu governo. A Polícia Federal integra o meu governo. Um órgão de Estado. É um órgão do governo, porque a Polícia Federal hoje tem autonomia. Teve épocas que ela não teve autonomia. Ele é um órgão de Estado com interferência do governo. Nós demos integral, aliás, quem instituiu todos os mecanismos de autonomia da Polícia Federal foi o governo Lula. Antes do governo Lula, a Polícia Federal não saía por aí investigando o que lhe passasse pela cabeça. Hoje, se ela tiver indício, ela pode investigar, doa a quem doer. E nós não varremos para baixo do tapete nenhuma das investigações. Eu, inclusive, tenho estado muito preocupada com uma questão. Eu acho que o Brasil precisa de combater a corrupção de forma determinada. Nós tomamos uma série de providências. Por exemplo, nós demos também Estatuto de Ministério para a CGU, que é a Controledoria Geral do Estado, que é outro órgão que investiga também. Porque investigar, que eu estou falando, não é investigar no sentido jornalístico da palavra. Estou falando investigar no sentido de quem produz prova. Quem produz prova para quê? Para acabar com a impunidade. Porque não basta só investigar. Você tem de punir. Candidária. Se você não punir, você está protegendo a corrupção. Então, hoje no Brasil, quem investiga? Investiga o Ministério Público, investiga a Polícia Federal. Essas provas, que têm de ser sólidas para permitir a condenação daqueles que praticaram atos ilícitos, ela vai ser olhada pelo juiz. E o juiz, no contraditório, vai permitir que a defesa, por exemplo, apresente seus argumentos e as suas provas. Candidata, é... Agora, só concluir, não iria o raciocínio. Então, descobrir este fato dentro da Petrobras requeriu não só o empenho da Polícia Federal, mas também nós chegamos a isso em uma via indireta, através de uma investigação de doleiros. Foi assim que se chegou à investigação da Petrobras. Eu acredito, e não tenho como dizer ao contrário, que se você não investigar, você não descobre. É impossível descobrir sem investigar. Eu queria perguntar o seguinte. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrieli, disse à Justiça o seguinte. A decisão sobre composição da diretoria é feita no âmbito do governo. O presidente da Petrobras é comunicado. E ele disse que o nome de Paulo Roberto Costa, o ex-diretor que está preso depois de... Ele passou oito anos na diretoria, e foi apresentado, segundo o Sérgio Gabriela, e foi apresentado e nomeado pelo Conselho de Administração. A senhora, com todos os poderes, no Conselho de Administração, no Ministério das Minas e Energia, a senhora não soube de nada? A senhora não... O que eu queria saber é o seguinte. A senhora não participou da decisão da escolha de Paulo Roberto Costa? Miriam, vou te explicar uma coisa. Primeiro, Paulo Roberto Costa não foi escolhido fora dos quadros da Petrobras. Ele chegou à diretoria no governo do PT. Paulo Roberto Costa tem 30 anos de Petrobras. Antes de ir para a diretoria da Petrobras, ele fez uma carreira dentro da Petrobras. Nem todo mundo chega à diretoria. Mas é indicado. Por que ele se credenciou para chegar à diretoria? No governo do Fernando Henrique Cardoso, ele foi diretor da Gaspetro. Naquela época, a Gaspetro cuidava dos gasodutos do país que estavam iniciando. Ela era uma órgão importante. Foi também gerente de exploração e prospecção. Isso é carreira, candidata. Foi gerente de... Uma coisa é carreira, outra diretoria. Deixa eu explicar. Gerente de exploração e prospecção. Quando foi escolhido, ele é escolhido... A Petrobras é muito importante, muito importante. Ela é, como eu escolhi a diretoria da Petrobras, quando eu nomeei a nova diretoria, eu escolhi. Eu olhei quais eram as pessoas... Ele teve indicação política, não é? Não, mas eu te asseguro. Eu escolhi. O que eu escolhi é responsabilidade minha. Mas, candidata, você chegou até a dizer numa entrevista recente... A Petrobras não foi uma indicação política no meu caso. Não foi também no caso do Lula. O senhor Paulo Roberto tinha credenciais para ser escolhido o diretor. É isso que eu estou tentando falar. Mas vamos falar da demissão dele agora, então, candidata. A descoberta dele, a descoberta que ele fez isso é uma surpresa. Por quê? Porque eu, como quase todos os brasileiros, acredito que os funcionários da Petrobras eram funcionários de carreira, com 30 anos de carreira. Mas foi uma surpresa para a senhora, depois de 8 anos, candidata, ele ficou 8 anos como seu subordinado. Foi uma surpresa para a senhora descobrir isso, a senhora levou 8 anos para descobrir que era um funcionário corrupto. Foi. Se ele fosse, se eu soubesse que ele era corrupto, ele estava imediatamente demitido. Eu não compactuo, não compactuei na minha vida e jamais o farei com práticas de ilícito, práticas criminosas de corrupção. Candidata, eu queria falar agora da sua campanha eleitoral. Eu tenho uma trajetória política que mostra isso. Eu queria falar da sua campanha eleitoral na TV, em que a senhora disse que se a sua adversária marina for eleita, que os pobres vão passar fome, os banqueiros vão fazer as maiores maldades com o povo, acaba o pré-sal, as pessoas não vão mais comprar casa própria, enfim, claro que a sua adversária nega fundamento em todas essas acusações. A minha pergunta é, a senhora acha legítimo levar o debate político para esse lado, ao invés de discutir propostas, soluções para o país, ficar botando medo nas pessoas? Veja bem, é interessantíssimo. Tudo que eu falo está no programa da candidata. A candidata diz, vou tornar o Banco Central independente. Ora, Banco Central independente, nos termos do Brasil, é simplesmente colocar um quarto poder na Praça dos Três Poderes. Aí vai chamar Praça dos Quatro Poderes. Está escrito isso no programa da candidata. Mas não é só isso. Ela diz que vai reduzir o papel dos bancos públicos. Então, gostaria de dar esse exemplo. Olha, o próprio procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que também é procurador eleitoral. Meu querido, ele pode ter opinião dele. Pois é. Ele tem direito. Mas não é só uma opinião. A procuradoria é um órgão independente. Mas eu posso, eu posso. O dever da procuradoria é zelar pela lisura do processo eleitoral. A procuradoria diz que essa peça de propaganda é tendenciosa. Ele diz que na sua campanha, eu tenho de ser julgada pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Não é pelo procurador. Não é pelo procurador. Uma peça de propaganda, a peça de propaganda, uma peça da sua campanha, tendenciosa, que poderia gerar estados emocionais desapegados da experiência real. Ou seja, na opinião dele, isso não é verdade. Ele poderia. Haveria o mentir. Ele diz que poderia. É uma opinião dele. Isto vai ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal vai ter de dar uma opinião. Do meu ponto de vista, eu quero meu direito de defesa nesse caso. Não, eu acho que eu estou alertando, por exemplo, reduzir os papéis dos bancos públicos. Caixa, Banco do Brasil, BNDES. O que significa? Imediatamente, eu quero saber como é que vão financiar a infraestrutura no Brasil. Hoje, como é que financia? Nós damos para poder fazer qualquer obra de infraestrutura. 30 anos para pagar, 5 anos de carência, 5% de juros. O subsídio está no fato de que os 5% de juros, se for olhado em termos do juro do mercado, ninguém fará infraestrutura no Brasil. Minha casa, minha vida. Por quê? Porque os juros de mercado é 25%. O juro de mercado não compadece com financiamento para infraestrutura. Não é financiamento de longo prazo. Isso não é medo, isso é real. Não sai rodovia, ferrovia, porto, aeroporto. Não sai metrô. Não sai VLT. Esquece, porque não sai. Segunda coisa, eu vou dar dois exemplos, você me permita. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Para pessoas que a faixa maior até R$ 1.600. Se você tirar o empréstimo no mercado, você vai pagar R$ 940, ou algo parecido com R$ 940. Se for uma pessoa que recebe R$ 800, porque eu estou falando até R$ 1.600, a prestação dele da casa própria é maior do que ele ganha. Nós cobramos 5% da renda. Portanto, o governo coloca um subsídio nesta faixa entre 90% a 95% do valor do imóvel. Passa isso para branco privado, nunca esse país vai ver uma casa própria para a população mais pobre. Segundo, terceiro exemplo, eu quero saber como é que farão o Plano Safra. Dos R$ 156 bilhões que nós colocamos esse ano, R$ 134 é com juros negativos. R$ 134 bilhões. Eu não sei se vocês acreditam que os bancos privados vão financiar isso a esse custo. Mas vamos falar em juros e financiamento em banco, ninguém está falando em acabar com os bancos públicos, apenas ter uma participação maior, mas eu queria perguntar... Não, mas aí você vai me explicar como é que é reduzir. Reduzir para quanto? Eu reduzo pela metade o financiamento da agricultura? Reduz a metade o financiamento da infraestrutura? Reduz o quanto? Do Minha Casa Minha Vida. Porque não pode ser assim, não pode dizer, vou reduzir, vou reduzir. E aí eu é que estou colocando medo, ela tem um alinhamento claro, ela tem uma posição favorável aos bancos, eu não tenho, eu acho que os bancos são importantíssimos, mas eu sei que o país precisa de infraestrutura, as pessoas precisam de casa própria, eu não sou a favor de desmame da indústria, não sou, acho que a indústria tem de ter política industrial, ela é contra conteúdo nacional, eu sou a favor. O candidato é o seguinte, outros países, como por exemplo o Reino Unido, o Partido Trabalhista decidiu pela autonomia do Banco Central, isso reduziu os juros de longo prazo, estabeleceu uma política monetária tranquila, ninguém acusou o Partido Trabalhista ou em outros países, no Chile, por exemplo, de isso empobrecer os pobres e defender os bancos, quer dizer, por que não é melhor levar argumentos mais racionais, em vez de usar um argumento desses, que é um argumento, não faz sentido esse argumento? Veja você, Miriam, eu vou fazer a comparação com o Banco Central americano, eu já falei isso com você, inclusive, na outra entrevista. Qual é o princípio do chamado Federal Reserve? A independência do Banco Central americano está baseado no máximo emprego, estabilidade no curto prazo e juros moderados no longo prazo. Isso, aqui no Brasil, é considerado extrema heterodoxia. Aqui, o Banco Central persegue, única e exclusivamente, controle da inflação. Lá, persegue o máximo, mas nem eles, nem eles, então, nem eles, querida, o que é extremamente problemático, você sabe que deflação hoje é o grande problema. Candidata, eles estão com inflação de menos de 2%, eles não estão com deflação nos Estados Unidos, nós estamos com inflação acima da meta. É muito bom você falar isso, a meta do Banco Central americano é 2%. Eles estão preocupados, pensando na hipótese de elevar juros, é só olhar as declarações da presidenta do Banco Central americano, a Janet Yellen, eles estão preocupados porque os preços estão crescendo menos. Quando os preços crescem menos e tem processos deflacionários, quem tem dívidas muito elevadas como eles têm, eles têm dívidas não só internas como externas, extremamente elevadas. Eles têm problemas. Hoje, no mundo, ninguém consegue, ninguém está conseguindo cumprir todas as metas no ponto. Oscila, lá também oscila, aqui oscila, só que tem que aqui nós não podemos oscilar. Mas, veja bem, no caso da Alemanha e no caso do Banco Central europeu, o Banco Central europeu tem um problema seríssimo. Se houver deflação na Europa, eles entram numa esperal de recessão brutal. Por quê? Porque eles têm uma montanha de dívida para girar. Se os preços caem, eles não conseguirão girar a dívida deles. Então, hoje tem uma crise no mundo. O que não é possível é tratar com dois pesos e duas medidas, o Brasil e o resto do mundo. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente vai tratar desses assuntos daqui a pouquinho, aqui no Bom Dia Brasil. É já, já. Nós voltamos aqui com a entrevista, no Bom Dia Brasil, da candidata Dilma Rousseff. Miriam, então, tem uma pergunta sobre economia e emprego, não é, Miriam? É, candidata. Apesar dos abundantes dados mostrando que os outros países estão muito melhores do que o Brasil em termos de crescimento, apesar dos problemas, cada país tem seu problema, mas eles estão com desempenho muito melhor em inflação e em crescimento. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Chile, Colômbia. Colômbia 5% de crescimento, Inglaterra 3% de crescimento. Apesar disso, o Brasil está com 0,3% de crescimento. Mas a senhora sempre diz que a culpa é da crise internacional. Mas eu estou querendo saber, e acho que isso é importante para o eleitor, é como a senhora pretende reverter a situação de estagnação e inflação alta para o próximo mandato, se a senhora o receber das urnas. Veja, Miriam, eu não concordo com a sua avaliação da situação internacional, não. Eu acho que nós estamos, inclusive, eu vou falar dos números, nós estamos num momento que eu acho que passamos por um período de barriga para baixo da crise, ou seja, a crise internacional, ela deu uma contornada. A nossa barriga está maior. Não, minha querida, a barriga maior é a barriga da Europa. A maior barriga que tem no mundo é a barriga europeia. Nós estamos também com problema... A Alemanha cresce 1,5 e nós, 0,3. Não, a Alemanha não está crescendo 1,5, a Alemanha está crescendo 0,8 e há dúvidas a respeito da continuidade, tanto é que o índice, aquele Zeus, que é o índice que mede a confiança do empresariado na economia, cai pelo nono mês consecutivo. Ou seja, a Alemanha, que tem a indústria mais competitiva do mundo, está numa situação difícil. Quero alertar que tem uma outra questão difícil nesse semestre, que é a queda do crescimento chinês. que não está, que estava em 9 e agora está em 6,5. A senhora está satisfeita com a nossa situação? Não, não. Eu só estou dizendo isso porque ela deu alguns números dizendo que a situação era ótima. A nossa rua? Não é ótima. A situação no mundo é extremamente problemática. Nós não temos mercados. A situação está em compressão. Mesmo os nossos vizinhos, deixa eu continuar, porque senão é impossível. Mas a minha pergunta a senhora não está respondendo. Os nossos vizinhos, eu respondo, eu estou fazendo a premissa para chegar na conclusão. É que fica muito tempo na premissa. Pois é, mas a vida é complicada. Complicada. Mas voltando. Os nossos vizinhos também estão em situação difícil. O nosso maior importador, que é a Argentina, aqui na região, está numa situação bem problemática. 80% dos nossos... Mas quais são os outros que nós temos? Vamos para lá. Eu estou, então, construindo a seguinte frase. Nós estamos numa situação em que o Brasil está na defensiva em relação à crise internacional, protegendo emprego, salário e investimento. Três variáveis que nós protegemos. Emprego, salário e investimento. Como é que a senhora vai fazer? Por que nós protegemos isso? Porque vamos apostar numa retomada. Na retomada, você muda a sua política econômica de defensiva para ofensiva. E como é que ela... Como é que se faz? Como é que vem a retomada? Como é que se faz isso? Se faz isso de duas formas. Eu posso, na retomada, gastar menos do que eu estou gastando para sustentar. Mas como faz a retomada? Comprego, salário e investimento. Só que investimento eu tenho de manter. Porque se eu não mantiver investimento, eu comprometo emprego e salário. Então, o que nós achamos? Nós achamos que a gente tem de ver como é que evolui a crise. Se ela evoluir para uma situação um pouco melhor, como está parecendo que nos Estados Unidos, não é em nenhum outro país, o Reino Unido quase empata com a gente em tamanho de economia e importância. O que importa, os Estados Unidos evoluindo bem, eu acho que o Brasil pode entrar numa outra fase que precisa menos estímulos, precisa, pode ser, pode ficar mais entregue à dinâmica natural da economia e pode, perfeitamente, passar por uma retomada. Por quê? Porque nós temos hoje, o que está controlado? A dívida. O Brasil tem uma das menores dívidas do mundo. O que está controlado? Está controlado também o seguinte fato, nós não temos flanco externo. Flanco externo é o seguinte, o mundo pode ter flutuações que nós não quebramos, não só por reservas, mas porque recuperamos as condições de produção. O que deu um impacto muito grande nas nossas contas externas? A Petrobras. Hoje, a Petrobras não vai dar mais impacto nas contas externas. A Petrobras atingiu o recorde agora estável de 2 bilhões, aliás, desculpa, 2 milhões e 300 mil barris dia. Entre 200 e 300. Ela está produzindo déficit externo. A Petrobras vai produzir déficit externo por um tempo muito curto. Ela começou, todas as contratações da Petrobras estão feitas. Que nós teremos um aumento na produção de petróleo, nos transformando em exportadores, não há a menor dúvida, nem das consultorias internacionais, nem nossa. Nós passamos agora a ter um recorde na produção do pré-sal, 530 mil barris dia. A Petrobras tem condições, porque foi a maior responsável pelo nosso déficit em 11, 12, 13. Ela foi a maior responsável. Quero falar para o telespectador, pode ficar tranquilo. A Petrobras está... Vai se recuperar. Não, ela já se recuperou. A Petrobras está produzindo... Mas a sua forma, candidata. Ela bateu todos os recordes, todos os recordes de produção, inclusive a própria Agência Internacional de Energia reconheceu que ela teve um aumento extraordinário da produção. Entraram as plataformas, entraram toda a produção. Esse será um imenso fator de crescimento para o Brasil. O pré-sal, o petróleo, a produção de petróleo é fundamental para o país. E isso é importante que fique claro. Toda essa investigação sobre a Petrobras não compromete o ritmo de crescimento da sua produção, nem o desenvolvimento do pré-sal. Sobre a minha pergunta, então, sua fórmula é menos estímulos e esperar... Não, mas eu vou manter os estímulos enquanto a crise for grave. Eu não quero aqui no Brasil o que acontece, porque você fala em crise, né, Miriam? Agora, você esquece de contar que tem uma crise aí que é feroz, que inclusive não sou eu que estou falando, a ONU que fala, que tem uma crise gravíssima que é a chamada crise do emprego no mundo. Se os 20 países mais ricos desempregam 100 milhões de pessoas e que se tem uma juventude inteira, que é, que não tem perspectiva de trabalho nem de emprego. No Brasil, o desemprego de jovens é 13,7%. E a escolarização de jovens também é um grande aumento. Nós achamos que um dos fatores melhores dessa PNAD, um dos fatores melhores da PNAD, é isso. Pois é, se o jovem está estudando, ele não está na estatística de emprego. Portanto, essa estatística de desemprego, não. É que ela não capta, por exemplo, Pronatec. Ela não capta quem procura emprego. Quem está estudando, ela não capta. Por exemplo, mas ela não capta quem está estudando no Pronatec. Oito milhões de pessoas, ela não capta. Ela não capta, ela capta só o curso tradicional. Ela capta os que estão buscando emprego. Ela capta. Os que estão procurando emprego. Nós estamos falando de ocupados. Nós não estamos falando de quem está buscando emprego. O conceito de ocupado é quem, naquele momento, estava empregado. Eu estou falando de taxa de desemprego. A taxa de desemprego, 13,7%, aí não entra quem está estudando e não está procurando emprego. Veja bem, é diferente. Uma taxa de 13,7% é pleno emprego, não é? 13,7%. Não, não é isso. Desemprego de jovens. Isso é taxa de ocupação, Miriam, não é taxa de desemprego. 13,7% taxa de desemprego da PNAD. A PNAD não olha desemprego, ela olha a taxa de ocupação. Quem é o ocupado? Na PNE é o mesmo número. Não, a PNE é outra coisa. A PNE é diferente. A pesquisa mensal de emprego, a taxa de desemprego dos jovens é quase 14% do Brasil. Nós temos pela PNE a melhor taxa de desemprego de toda a série histórica. Candidata, só por causa do nosso tempo, que ele fizesse tempo da gente falar um pouco sobre educação ainda. É uma taxa parecida. Ninguém tem no mundo taxa de 4,9%. Isso é inconteste, gente. Vamos falar um pouquinho então de educação agora, que a senhora mencionou alguns programas do governo. Só que, no entanto, os resultados nessa área ainda são decepcionantes. Saíram agora os últimos números. A gente tem o IDEB, que é um termômetro da educação básica, mostrando aí uma piora generalizada no ensino médio. Ensino fundamental estagnado. Tivemos também o censo da educação superior, diminuição no número de universitários que se formam, redução no ritmo de crescimento das matrículas. É um quadro de crise também na educação, com esses péssimos números, depois de 12 anos do governo do PT. Três mandatos. A minha pergunta é, não é muito tempo para esses resultados tão ruins, numa área que é, talvez, a mais importante? Então, veja bem, você me fez quatro perguntas. Eu quero o direito de responder as quatro perguntas. Então, vamos embora. Vamos olhar o que piorou no IDEB e depois vamos discutir o que tem de ser feito. No IDEB, melhorou bastante os anos iniciais. Nós temos três minutos, então, para... Tá bom. Melhorou os anos iniciais. Você vai concordar comigo, do primeiro ao quinto. Nós cumprimos direitinho a meta e nos superamos. A escolarização do ensino fundamental, do IDEB, esteve além da meta. Mas tinha uma meta de acabar com o analfabetismo, era uma promessa sua do presidente Lula, de campanha, de erradicar o analfabetismo. Não, você vai... E ainda temos 13 milhões de analfabetos. Você não vai fazer três perguntas para mim. Deixa eu acabar de responder, pelo amor de Deus, porque o debate é comigo, não é? Então, vamos embora. Então, olha lá, os dois anos, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, de fato, não estão bons. Nós não conseguimos entrar na meta. Nos últimos anos do ensino fundamental, nos aproximamos. No ensino médio, não nos aproximamos. Nós temos esse diagnóstico do ensino médio. Tanto é assim que criamos o Pronatec. O Pronatec tem duas partes. Uma parte é ensino técnico. Por que criar um ensino técnico? Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. Não tem nada contra filosofia e sociologia. Mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Então, nós temos, primeiro, ter uma reforma nos currículos. E isso não é algo trivial. O governo não faz isso por decreto porque tem todos os entes federados envolvidos. Mas em 12 anos não foi possível. Calma, nós melhoramos muito. Pega os dados. Se você quer discutir os dados, eu pego os dados. Os dados são o seguinte. Nós melhoramos imensamente. Nós voltamos a fazer teste. Sabe por que você sabe isso? Porque antes não tinha teste nenhum. Agora tem Prova Brasil, Provinha Brasil, tudo. O sistema de avaliação do governo anterior permitiu, inclusive, que as pessoas fizessem a passagem de um ano para outro sem teste. Agora, o Brasil investe pouco em educação, candidato. A tal da promoção continuada é algo que existia em São Paulo até há pouco tempo. O Brasil não investe pouco em educação. Porque, olha, dos 34 países que compõem a OCDE, dos 34 países, na média do investimento deles, nós investimos um terço, todos esses países, inclusive um terço do México, um terço do Chile. Veja bem, nós estamos investindo muito mais do que se investia antes. Nós saltamos de algo com 30 bilhões para 117 bilhões, cento e poucos bilhões. Não é bem 117, está em torno do patamar de 100 bilhões. O que é importante? Nós sabemos que não tem recursos significativos para a educação. O que nós fizemos? Nós mandamos, eu acho que nós fizemos um ótimo trabalho em educação, eu vou dizer qual é, eu peço espaço para isso. Mas eu quero falar o seguinte, nós mandamos a lei dos royalties, 75% dos royalties e 50% do fundo do pré-sal é destinado a quê? A educação. Com isso, nós vamos melhorar o ensino... Um minuto, nós terminamos, então. O ensino básico, nós vamos melhorar, sobretudo, duas coisas, creche, alfabetização na idade certa e ensino em tempo integral. Vamos ter de mudar os currículos radicalmente. Agora, fizemos, passamos de 3 milhões de estudantes universitários nesse país para 7 milhões de estudantes universitários. Pela primeira vez, temos a quantidade de pessoas matriculadas em ensino técnico de 8 milhões, que não existia antes. O governo federal era proibido de investir em escola técnica. Proibido. Hoje, não. Hoje, nós criamos 436 escolas técnicas no Brasil, institutos federais de educação e ensino técnico. Muito obrigado, candidata Dilma Rousseff, pela participação nessa longa entrevista aqui do Bom Dia Brasil. Eu agradeço muito a vocês e espero ter assegurado uma maior compreensão do telespectador sobre os nossos programas. Obrigada, candidata. Obrigada. Obrigada a vocês. Vamos agora esclarecer as dúvidas sobre números que foram levantadas aí pela candidata Dilma Rousseff na entrevista que a gente acabou de mostrar. Como afirmou a Miriam Leitão, a taxa de crescimento projetada para a Alemanha neste ano, segundo a OCDE, é de 1,5%. A presidente Dilma se referiu ao crescimento na Alemanha no segundo trimestre deste ano comparado ao segundo trimestre do ano passado, o que aí dá 0,8%. É um outro conceito, mas o dado também está correto. Sobre o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos, a taxa é mesmo de 13,7%, segundo a PNAD, tal como afirmou a Miriam. Ou seja, 13,7% dos jovens nessa faixa etária que procuraram emprego não encontraram. A taxa, como disse a Miriam Leitão, não registra aqueles que estudam e que não procuraram trabalho. Amanhã, Bom Dia Brasil exibe a entrevista com o candidato do PSDB, Aécio Neves.